Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é o primeiro dia. Meu e da Olivia sozinhas dentro de casa, eu decidi fazer um vlog. Eu já arrumei a minha filha pra escola, meu marido já levou ela pra escola, ele já foi trabalhar. E agora eu já arrumei a sala, o quarto das meninas e o meu quarto. Troquei a sala de em mamar, vou só dar um jeitinho na cozinha, pra depois começar a estudar, né? Porque a rotina tem que voltar. Vou mostrar pra vocês como é que tá a casa. Meu quarto tá assim, acabei de trocar ela ali, eu trouxe essas coisas aqui pra poder ajudar. Essa lâmpada aqui eu coloco pra esquentar ela, que ela é fiorenta. Ela tá aqui no carrinho, mas a cozinha não arrumei, não vou mostrar. A sala tá ajeitadinha. E o quarto das meninas. Agora, vou varrer, limpar a mesa e começar a estudar. Vamos ver como será o primeiro dia aqui sem o papai e a maninha. Viu uma teleaula, abrisquei algumas coisas. Vou levar a neném pra tomar sol agora. A toquinha no zainho, meu Deus. Vou levar ela, vou fechar aqui e levar ela pra tomar sol. E tirar essas coisas que eu tomei café. O primeiro dia eu levei com o banho de sol e esqueci de mostrar pra vocês. Mas agora ela tá aqui mamando no espirinho. A mãozinha dela. Esqueci de mostrar pra vocês. Quase a hora de buscar minha filha na escola. E eu vou colocar já a comida no fogo, no fogão. E pra eu poder esquentar. Só que eu não vou mexer com água. Eu queria estar lavando as roupinhas da neném. Mas com ela no sling assim, eu ainda não tenho coragem de pôr. Ela de lavar as coisas com ela, sabe? Então, vou ver o que eu vou fazer e mostro pra vocês. Hoje nós não temos feijão. Vamos comer arroz, carninha e alface. Porque o feijão eu esqueci. Eu não tinha, mas é bom que a gente hoje faça macarrão. Aqui nós comemos só macarrão, sem... Sem arroz, feijão. Só macarrão. Vou tirar uma... Uma costelinha aqui. Pra fazer a noite. Que agora tem. Pra fazer a noite. E aí eu mostro pra vocês quando eu vou buscar minha filha. Vou buscar ela de carro. Tá bom? Então é isso. Então... A comida, o frango, o arroz e a salada. Já montei os pratos aqui. Agora eu vou trocar a neném. Que ela tá cheia de xixi. Trocar ela aqui. Se ela ficar quietinha, eu vou colocar ela no carrinho. E vou lavar a roupinha. Vamos ver. Vamos ver. Ai, meu Deus. Tocar essa neném. Ai, eu também não sinto essa neném, gente. Tocar ela. 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 Olha pessoal como é que minha mamãe faz, sabe assim? Ela pega a mansinha e faz assim, um triângulo, coloca eu no triângulo Junta as minhas mãozinhas, eu não gosto muito desse ato não E junta Sempre tilando a mansinha de perto da minha bota Porque senão eu mamo Aí depois a minha mãe puxa a parte do meio pra cima E novamente a última parte Aí ela prende bem gostosinho debaixo de mim e acabou Aí eu fico dessa maneira Parecendo um salutinho de bebê Olha Demais pessoal